Recebi com surpresa e indignação uma decisão exarada pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador na tarde desta sexta-feira. Em sua decisão, o magistrado doutor Pedro Gudinho acatou o pedido da União Brasil para suspender a formação das comissões que estão em pleno funcionamento na casa. Acho que o ex-prefeito e o atual prefeito da cidade do Salvador, eles não avaliaram os efeitos nefastos que serão sentidos pela população, pelos servidores públicos e por aqueles que foram beneficiados pelos projetos votados em nossa casa este ano. Assim, todas essas matérias votadas e aprovadas, originadas do Poder Executivo, elas serão suspensas, ou seja, elas não poderão vigorar. Então, pergunto aqui ao prefeito, ao ex-prefeito dessa cidade, ao Partido União Brasil, como faremos com os agentes de Copa? Como faremos com os profissionais da saúde? Como faremos com os professores? Como faremos com os servidores da Câmara Municipal? Como faremos com os agentes da Guarda Civil Municipal da cidade do Salvador? Essa ação, além de tudo, ela se constitui um desrespeito à casa e aos vereadores, que votaram e aprovaram propostas importantes, concordando com a formação das comissões que já estavam pacificadas. Digo em alto e bom som, todos esses projetos foram votados e chancelados pela base do prefeito. Será que vou ter que pedir à TV Câmara os vídeos para comprovar a votação de cada um deles, inclusive do líder do governo, orientando sua bancada pela formação das comissões de educação e de saúde, dentre outras comissões? Só posso achar que os líderes da União Brasil e seus partícipes estão brincando com a vida das pessoas, recorrendo de forma abusiva à prestação jurisdicional, levando o judiciário baiano tão respeitado a praticar equívocos. Sem dúvida alguma, foi um tiro no pé, pois, com essa sentença, estão feridos de morte todas as tramitações e o mérito dos projetos, dos projetos já aprovados. Com isso, não apenas os projetos, mas todos os atos que dependem das comissões, todos eles serão suspensos, como faremos com milhares de pais e mães de família, trabalhadoras e trabalhadores que dependem desses reajustes e das ações da Câmara Municipal do Salvador. Será que são eles que governam a cidade do Salvador? Será que esse partido e os seus líderes que querem governar a Bahia ou seja, é um líder de água. E aí